. Olá a todos, é com muito prazer que vos dou as boas-vindas à Biblioteca Almeida Garrete, local habitual do nosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com os escritores. Depois da marcante sessão do mês passado, na Casa da Música, que reuniu mil pessoas, temos para vos propor desta vez uma sessão igualmente marcante. Mas antes que vos conto com mais pormenor o que vamos poder ver e ouvir ao longo dos próximos 90 minutos, deixem-me que vos diga que esta sessão marca o segundo aniversário deste ciclo, conversa com os escritores, promovido pela Porto Editora, com o apoio de uma série de instituições, entre as quais a Câmara Municipal do Porto. O autor em foco desta sessão é um nome por demais conhecido de todos nós. No entanto, deixem-me que vos diga que teremos muito mais surpresas e aliciantes ao longo desta sessão. Elisa Ferreira irá falar-nos sobre a obra em destaque neste livro e Alexandre Quintanilha irá ler em cerdos dessa mesma obra. Quanto ao autor em destaque nesta sessão, é um nome, como dizia, por demais conhecido. Está entre nós há 23 anos, tem uma obra extensa, reconhecida internacionalmente, e dela fazem parte títulos como O Último Cabalista de Lisboa, que está traduzido para 23 idiomas, Meia-noite ou o Princípio do Mundo, À Procura de Sana, entre tantos outros. O seu novo romance intitula-se A Sentinela, é o primeiro publicado pela Porto Editora, e é pessoalmente um orgulho para mim poder dizer que esta sessão serve de apresentação no Porto desse novo romance. Chamo então até nós, Richard Zimler. Richard, estamos no Porto, a sua cidade há 23 anos, já se sente um portuense convicto? Sim, eu faço quase toda a minha vida no Porto. Escrevo os meus livros cá, estou em casa 6, 8, 10 horas por dia, a escrever em frente ao meu computador na Foz. Conheço quase todos os lojistas do meu bairro, eles me conhecem a mim, as pessoas são super simpáticas comigo. Sinto-me muito portuense, mas, ao mesmo tempo, felizmente tenho a possibilidade de viajar muito e cresci nos Estados Unidos. Por isso, sinto-me muito à vontade em muitos sítios diferentes. Sinto-me muito à vontade no Porto, mas também em Nova York, ou São Paulo, ou Paris, e tenho essa vantagem. Para si, porquê é que é importante viajar? Apesar de se sentir muito bem no Porto, tem necessidade de viajar. O que é que as viagens lhe trazem em particular? Eu adoro viajar, em parte, porque eu nunca pensei que eu teria essa oportunidade. Os meus pais nunca viajavam. Eles sempre se discutiam, por isso eles não gostavam de passar férias juntos. É verdade, tenho que dizer a verdade. E por isso nunca fazíamos férias, nem uma única vez. Não, não é verdade, fomos para Washington DC uma vez, de Nova York. Os meus pais discutiam. Eu decidi ficar no quarto do hotel e passei o meio tempo no quarto do hotel, sozinho, calmo, tranquilo. Mas, por isso, é um grande prazer estar na Europa. Eu nunca pensei que eu teria a oportunidade de viver na Europa, porque em Nova York, no meio em que eu cresci, ninguém, ninguém, ninguém trabalhava na França, ou Polónia, ou Itália. Era impensável eu ter esta oportunidade de viver em Portugal e conhecer um outro país, e falar uma língua estrangeira e conhecer pessoas que pensavam, que pensam de uma forma muito diferente da gente dos Estados Unidos. Para mim, adoro isso. Tinha alguma projeção, alguma imagem de Portugal na juventude? Até conhecer o Alexandre, quais eram as imagens que tinha de Portugal? No meio tempo, só falávamos de descobrimentos. Falávamos de Magellan, Magalhães, e Bartelo Meio Dias, e Vasco de Gama. É a única coisa que eu sabia. Mais tarde, eu conheci Rosa Mota, porque ela era espetacular. Mas onde? Ainda nos Estados Unidos? Eu já tinha estado em Portugal uma ou duas vezes. Qual é o ano em que ela ganhou a... 88. 88? Sim, sim. Então, já tinha estado em Portugal várias vezes. A sua primeira vez foi em 80, não é? 80. Quando eu comecei a conhecer Portugal. Mas nos Estados Unidos não se fala muito de Portugal. Ainda hoje em dia, eles fazem troços de Portugal, nas comédias idiotas americanas, como Family Guy e... Colocam-nos no melting pot, nos hispânicos, no fundo, não é? Ou há uma diferença? Sim, muita gente lá não percebe que português também é uma língua. Mas não é só Portugal. Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro e São Paulo. E em Rio de Janeiro, duas vezes, eu fui a um posto de turismo para perguntar informações sobre o metro e outras coisas. E a menina me respondeu em espanhol. E eu sei que eu tenho um sotaque diferente. É difícil identificar o meu sotaque. Mas eu estava a falar português. E ela começou a falar espanhol. E eu interrompi e disse Mas porquê é que está a falar espanhol comigo? Não estou a perceber. Não estou a entender. E ela me respondeu Ah, é verdade. Fala-se português em Portugal. Por essa não estava à espera. Não. Mas eu julgo que nunca viveu tantos anos no mesmo sítio. Mesmo em Nova Iorque, chegou a estar 23 anos? Não. Eu passei 17 anos em Nova Iorque. Depois fui para a Carolina do Norte estudar. Universidade, 4 anos. Depois desarpei para São Francisco. Fiquei lá 12 ou 13 anos. E depois mudei para Portugal. Então, em verdade, 23 anos em Portugal é o maior recorde. Falando da sua relação com o Porto, quando chegou, vamos recuar no tempo, até 1990, qual foi o impacto que o então muito jovem Richard sentiu ao chegar a esta cidade? Da qual poucas vezes tinha ouvido falar, certamente. A primeira vez que eu vim ao Porto foi em 1980. Passámos férias cá porque o Alexandre estava a dar aulas numa escola de verão, nas biomédicas. Porto, nessa altura, era uma cidade muito fechada, escura, granito. E o granito ainda não tinha sido limpo. Pouco internacional. Conseguir uma revista internacional era quase impossível. As pessoas sabiam muito pouco dos Estados Unidos e tinham muitos preconceitos em relação aos Estados Unidos, sobretudo por causa da política estrangeira americana, o golpe do Chile, a guerra em Vietnã. Mas ouvia comentários na rua? Na rua não, mas de colegas do Alexandre e de outras pessoas que me acusavam dos crimes mais horrendos. e eu era mais jovem, muito menos experiente e nunca tinha sido confrontado com um ódio visceral em relação ao meu país. Então, eu não era embaixador. Eu sou a última pessoa que os Estados Unidos escolheriam como embaixador americano. E, por isso, ele não sabia responder. As pessoas diziam que os Estados Unidos não têm cultura nenhuma. É um país de fascistas. Imperialismo. Caramba, lá estava eu, aos 12 anos, a marchar contra a guerra em Vietnã com os meus irmãos. Então, eu simplesmente não sabia responder. Foi, de facto, muito difícil. Aos poucos isso foi-se diluído com a integração europeia, sendo que essa desconfiança inicial se foi esbatendo. Sim, tinha muito a ver com a língua também. Porque quem não fala português, e eu conheço muitos estrangeiros que, apesar de estarem em Portugal 15, 20, 25 anos, não falam português, fica sempre marginalizado, é óbvio. Não pode participar da sociedade de uma forma ativa e dinâmica. Então, a primeira coisa que eu fiz para tentar inserir-me na sociedade era aprender português muito rapidamente. Eu posso testemunhar isso uma incontrência. O Richard foi meu professor em 94, já lá há quase 20 anos. E, embora estivesse em Portugal há poucos anos, já se expressava num português fantástico. Sim, sim. Eu pensei que aqueles primeiros anos na Escola Supra do Jornalismo foram muito difíceis para mim, por muitas razões. eu nunca tinha ensinado, mas, em grande parte, porque eu pensava que as minhas aulas não eram suficientemente boas, devido aos meus problemas linguísticos. Então, eu fiz tudo para ultrapassar isso. Em 1990, o Richard chegou a Portugal em circunstâncias um pouco difíceis. Tinha perdido há pouco tempo o seu irmão, vítima de Sida. O Porto foi importante para cerrar as feridas? Absolutamente. Foi o Alexandre que disse, nessa altura, fim dos anos 80, porque não era só o meu irmão que tinha falecido com Sida, mas toda a zona de San Francisco foi muito afetada por esta nova doença. O tema da conversa em San Francisco, nos anos 80, era sempre, sempre, sempre a Sida. É como a crise econômica em Portugal agora, não se falava de outra coisa. E eu não aguentava. Então, ele é que tinha a ideia, boa ideia na altura, de mudar para um sítio onde toda a gente não falasse continuamente da mesma coisa. Foi muito difícil, as primeiras anos foram muito difíceis para mim e para ele, mas eu acho que salvou-me a minha vida mental, porque eu podia falar de outras coisas, ter novas experiências, não pensar todo o tempo no meio-irmão. Então, Porto, para mim, foi realmente um refúgio. E nos primeiros anos, outra coisa que eu fiz para encontrar um refúgio era mergulhar muito profundamente na pesquisa para o último cabalista de Lisboa, que era um ano de pesquisa, e depois escrever o livro, que me levou dois anos. Mas a ideia para o último cabalista nasceu em Portugal ou ainda nos Estados Unidos? Não, nasceu nos Estados Unidos, eu estava em casa dos meus pais e a minha mãe devorava livros e ela tinha um quarto onde ela guardava os livros da arte e biografias, principalmente do grupo dos Bloomsbury, Virginia Woolf, Lytton Strachey, etc. E deparei com o livro sobre iluminura judaica. Eu sou de uma família judaica, mas laica, daí há muitas lacunas da minha educação religiosa. Peguei no livro e verifiquei, confirmei que havia escolas de iluminura pela diáspora judaica, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, etc. Confirmei que as ilustrações eram maravilhosas de criaturas mitológicas, com muitas cores. E foi nessa altura que eu tive a ideia para escrever um livro sobre um pintor de iluminuras que vivia em Portugal no século XV, porque eu já tinha estado em Portugal. Então, quando mudámos para cá, mudei já com 30 ou 40 livros fotocopiados ilegalmente. Agora já pode dizer. Já posso dizer. Não é retroactivo nesse caso. Pensões, sim, mas isso é outra história. Sim, então, mudei com muitos livros, continuei a pesquisar, lendo os livros, tomando apuntamentos e depois comecei a escrever. Porque até então só tinha publicado contos. O último cabalista de Lisboa foi o seu primeiro romance. Exatamente. Eu tinha publicado por volta de 20 ou 25 contos em revistas norte-americanas e inglesas, porque eu pensei que era uma boa maneira de começar a escrever a ficção. É uma forma mais contida, obviamente. Não requer um ano de trabalho, um conto, eu posso escrever num mês. Então, é isso. Para fechar o capítulo do Porto e do Porto e, de certa forma, também de Portugal, ainda há muita, apesar da sua notável integração no nosso país, ainda se sente, muitas vezes, estrangeiro cá? Sim. Porque ainda há eventos ou opiniões ou maneiras de pensar que eu não compreendo muito bem. Só para dar um exemplo, eu participo ativamente no Facebook e, outro dia, alguém colocou uma entrevista ao hotel, um dos... não sei se ele era capitão, mas capitão de Abril, em que ele mostrou alguns saudades para o Salazar. Primeiro, eu fiquei completamente chocado com isso, evidentemente, e eu escrevi qualquer coisa como está confirmado, a gente já aterou na Twilight Zone. Mas, eu menciono isso porque alguns comentários mostravam também algumas saudades pelo Salazar e pela ditadura e eu... é uma coisa que eu não compreendo. é completamente alieio à minha maneira de pensar. E isso é um exemplo no Facebook, mas no meio do dia a dia as pessoas às vezes dizem coisas que eu compreendo as palavras, mas não compreendo bem. Mas em relação a esse comentário em concreto, acha que isso tem a ver com uma certa forma portuguesa de estar de um eterno saudosismo, mesmo quando há um passado que não deixa saudades, obviamente? Talvez, mas eu acho que tem mais... O Richard é mais racional? Não, eu não sou mais racional, mas eu sou mais... Não sei, eu não sou o que eu sou mais... É que... Eu lembro-me de ter vindo a Portugal em 1980. Seis anos depois da Revolução, ainda havia muitas crianças a trabalharem na Constituição Civil. O analfabetismo era na ordem de 35%. A pobreza que eu vi em Portugal, eu nunca tinha visto... Eu sei que os Estados Unidos têm imensos problemas, não é para dizer que é melhor lá. Mas eu nunca vi uma pobreza tão desesperada e miserável que eu vi em Portugal. Eu vi pela primeira vez as pessoas nos correios aceitar uma encomenda com impressão digital, porque não sabiam ler nem escrever. Quer dizer, eu não sei como é que a pessoa pode ter saudades dessa época. Eu sei que estamos com imensos problemas agora, mas já não é assim. Ainda por cima, eu lembro-me de Salazar ter declarado três dias do luto oficial quando Hitler faleceu. Então, é muito difícil eu ter saudades de alguém que pensa assim. E por isso, eu acho que eu estou a olhar para o big picture, para a perspectiva toda. E alguém que tem saudades só está a olhar por uma fracção da história. Aquela fracção em que a classe média tinha, sei lá, alguém que preparava as refeições todos os dias e tudo era calmo e as pessoas pobres sabiam o papel deles. Quer dizer, era tudo mais tranquilo, mas... Mas... uma das particularidades deste nosso Porto de Encontro, como sabem, é a possibilidade de vocês também aí poderem intervir colocando questões ao nosso convidado, desta vez o Richard. Portanto, estejam totalmente... Vejo aí pelas vossas caras que há também muita curiosidade em fazer, colocar perguntas ao Richard. Basta levantarem o braço e colocar a questão. Podem ser questões literárias ou não. Apelo apenas à vossa capacidade de síntese para que possamos ouvir mais do que uma pergunta, obviamente. Enquanto houver silêncio, eu devia ter agradecido várias pessoas e quero aproveitar. Eu peço desculpa à Lisa Freira por ter aceito este desafio de apresentar e participar. Fiquei super grato quando aceitou este convite. Sérgio, é sempre espetacular ver um ex-luno, um aluno ter tanto sucesso e além de ser um jornalista de muita qualidade no Jornal de Notícias, é contista de renome e isso dá uma satisfação muito grande, embora eu tivesse pouco feito sobre isso, mas isso é outra história. eu quero agradecer a toda a gente do Porto Editora que tem feito um trabalho espetacular com este livro, Manuel Valente, Maria João, Sofia, Carlos, toda a gente do Porto Editora, o Rui, Paulo Cunha e Silva, o nosso vereador no Porto, eu espero que haja melhores relações entre os escritores e a Câmara Municipal agora em uma feira de livro principalmente. Obrigado. E só mais duas pessoas, Alexandre Quintanilha, por ter aceito este desafio de ler dois acertos do livro e vocês. Eu tinha grande medo de que com esta chuva íamos ter seis desgraçados aqui que vinham só para secar as calças e eu estou muito agradecido. Muito obrigado. 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 Não sei se já pensaram na questão, na pergunta, se esteja à vontade. Vamos continuar. Ok. temos falado muito do Porto, mas o seu novo livro, A Sentinela, passa-se em Lisboa. Porquê Lisboa? Porque a ideia do livro surgiu sempre com Lisboa. Eu estive um dia a visitar um amigo meu que vive na Rua de Val. A Rua de Val é uma rua num bairro tipicamente lisboeta, que é muito antigo, com casas a caírem aos bocados, muito estreitinha a rua, só um carro consegue passar. Mas no fim da rua há a Igreja de Jesus com colunas brancas muito imponentes e eu pensei que, bom, este seria um sítio interessante para um homicídio. Eu não sei. Então, eu sempre pensei que o livro devia decorrer na Rua de Val. Era só isso. está preparado para que associem... Provavelmente muitas pessoas que estão aqui já leram o livro. A maioria talvez não, mas a Sentinela é protagonizada por um inspetor que nasceu nos Estados Unidos e vive em Portugal, Henrique Monroe. Está preparado para que as pessoas associem a figura do inspetor ao Richard a pontos de contacto? Sim. Nós, os dois, usamos uma gravata bolo, gravata de cordel, descobri que há uns anos atrás, quando fomos visitar o Grand Canyon e o deserto norte-americano, que estas gravatas não são um artefacto do século XIX ou do século XVIII. Não. As pessoas usam. Os índios usam. É uma tradição entre as várias tribos dos índios americanos. então, comecei a comprar em várias lojas e eu adoro. Então, temos isso em comum e ele nasceu e cresceu numa zona muito bonita dos Estados Unidos, perto do Black Canyon, que é outro parque natural americano muito lindo no Colorado. Gostei sempre da ideia de ir lá viver numa zona rural, nas montanhas rochosas, a dois mil metros num rancho muito isolado, que tem a ver com o enredo do livro, porque o que acontece naquele rancho ninguém suspeita. Ele... Mas somos muito diferentes também. Ele é um irmão maior, quer dizer, ele tem um irmão mais novo, eu não tenho. Ele cresceu... Ele realmente foi treinado, se quiser, para proteger os outros, eu não. Ele mudou para Portugal aos 14 anos, então, provavelmente, fala-me português melhor do que eu, embora ele ainda tenha problemas do conjuntivo, tal como eu. A mãe dele era portuguesa, de Évora. Quer dizer, temos alguns... Somos seres híbridos, os dois. Isso é verdade. Há um outro ponto de contato, não é tão verídico, segundo o que creio, o Richard. O Richard também teve um pai violento, mas não tão violento como o do livro. Não, felizmente. Não, o meu pai era violento principalmente emocionalmente, gritava connosco, dizia coisas absolutamente abomináveis para menosprezar as pessoas e tirar a confiança delas, violento fisicamente só de vez em quando. Mas era suficiente para criar uma atmosfera de medo em nossa casa. Uma vez, eu lembro-me muito mais tarde, eu já era adulto e, não sei porquê, mas falávamos da nossa casa quando eu era muito jovem, e ela perguntou, mas não, Richard, tu não achabas que eu ia te proteger? E eu respondi honestamente, não, não, porque não me protegeu. E ela me responde, ela ia mentir, mas não mentiu e disse, é verdade, eu tinha medo dele também. daí, quem cresce naquele meio de medo muda a nossa maneira de pensar sobre tudo. É difícil explicar, mas muda a minha maneira de pensar sobre as famílias, sobre relação entre pais e filhos e porquê que eu tive um pai violento, qual era o problema dele. E de compensação com a sua mãe, tinha uma relação mais para o seu Tinha uma relação excelente com a minha mãe, ela infelizmente ficou muito deprimida, daí depressão também no livro, eu conheço bem de dentro, porque ela passou por uma fase em que ela simplesmente não se vestia, não saía da casa, porque ela estava clinicamente deprimida, eu não sabia isso em criança. Mas, apesar disso, eu não sei como, era um milagre, eu sempre tinha uma relação de confiança com ela, eu sempre tinha uma ligação emocional muito forte com ela, e ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, em grande parte pela vida que ela não tinha. A vida não vivida de ela era maior do que a vida vivida. É difícil explicar, mas ela tinha tanta... A vida dela podia ter sido tão mais rica, tão mais... tanto mais... Porque ela era uma pessoa com grandes capacidades intelectuais e humanas, e não teve a oportunidade de viver aquilo tudo. e por isso eu aprendi muito sobre como é que eu quero viver a minha vida, como é que eu quero... O que é que eu quero fazer, o que não vou permitir para as outras pessoas fazerem. E por isso, em grande parte, eu sempre vivi a minha vida. Eu nunca queria chegar aos 88 anos, como ela chegou, e dizer ao filho eu sinto-me completamente traído, traída, ela, traída pela vida. E pela mim próprio. Eu fiz uma coisa, jurou, jurou a mim próprio que eu não vou ter essa experiência. Eu penso que há bocado um senhor manifestou interesse em colocar uma... Já está? Ótimo. Ótimo. Tá bom. Eu não ligo o livro para o microfone. Fale, só por favor, para o microfone. Mas com esta, ao escrever este romance, este livro, se resolveu ou tentou abordar alguns problemas mais íntimos da sua vida que se transparecem muito. Eu não acabei do livro, digo, mas penso que sim. Eu penso que sim, mas quando eu começo um romance, e penso que muitos romancistas são iguais, mas não tenho a certeza, eu não sei bem porque que eu... ou quais são os temas que eu quero abordar. Eu vou descobrindo isso ao escrever o livro. Só depois de acabar, eu percebo, ah, eu queria explorar como é que o nosso passado influencia tudo no presente. No caso do livro, como é que os traumas que ele sofreu em criança influenciam a sua relação com a esposa, os filhos, os colegas que trabalham, e como é, até, influencia o decorrer de investigação de um caso muito específico. E outra coisa, eu queria investigar ou explorar como é que... como é que é... como é que é possível que o presente tenha influência sobre o passado. Obviamente, não podemos mudar o passado, mas a nossa perspectiva e compreensão do passado pode mudar muito. E muda ao longo do livro e ele faz uma descoberta completamente inesperada sobre o seu pai, por exemplo, que ele... não estou a revelar grande coisa, mas ele percebe pela primeira vez que ele ainda ama o seu pai, apesar de tudo, apesar de toda a crueldade que ele sofreu, ele ainda ama o seu pai, que cria mais problemas ainda, porque ele pensa que isso é uma traição à mãe e ao irmão mais novo. Como é que ele pode amar uma pessoa que foi tão cruel com o seu irmão mais novo? Ele deve ser uma pessoa horrível. quer dizer, cria mais complicações ainda. Temos falado muito sobre o livro e vamos continuar a falar. Penso que é uma boa altura para chamar até nós o Alexandre Quintanilha e lermos um excerto selecionado, uma passagem do livro. Depois o Richard irá explicar-nos não sei quem é que selecionou, se foi o Richard ou o Alexandre. Eu só queria mencionar este primeiro excerto vai mencionar em um flashback à juventude, à infância do narrador Henrique Monroe. Ele tem um alter ego não vou explicar agora mas ele tem um transtorno dissociativo de identidade e tem um alter ego que refere a ele como H Henrique ego igual H. É só isso. Obrigado. Boa tarde a todos. A primeira vez que recebi uma mensagem na palma da mão tinha oito anos. Estava escrita em tinta azul com letras sinuosas do tamanho de formigas. Lia sentado no sofá as flores do nosso alpendre de madeira. A letra não se parecia nem com a da minha mãe nem com a minha. A mensagem dizia H O teu pai vai querer pôr-te a ti pôr-te à prova a ti e ao Ernie na sexta-feira Ernie é o irmão por isso a seguir à escola leva o Ernie para longe de casa e volta só depois de escurecer. Fecha. Quem poderia tê-la escrito? E como tinha sido rabiscada na minha mão sem que desse por isso? Imaginando que aquilo poderia criar-me problemas com o meu pai corri para a torneira ferrujenta das traseiras de nossa casa e limpei as letras. Já conhecia histórias que os miúdos mais crescidos me tinham contado sobre casas assombradas e nessa noite enquanto examinava os restos de tinta azul na palma da mão fazendo incidir nela a luz da lanterna sentada debaixo dos lençóis cheguei à conclusão de que algum fantasma tinha entrado em contato comigo. A ideia não me deixava assustado. A mensagem pretendia proteger-me concluí e ser observado por alguém vindo de além túmulo provocava em mim um estremecimento semelhante ao dos miúdos prestes a embarcar numa grande aventura potencialmente perigosa. Comecei a chamá-lo Espetro por me lembrar do super-herói fantasma que aparecia em várias das revistas da coleção de banda desenhada que o meu pai me oferecera. Não sei como formei as minhas ideias sobre o Espetro mas acabei por acreditar que se tratava de um adulto que fora vencido na batalha contra uma doença fatal uns anos antes. Decidi que tinha 47 anos na altura da sua morte e que crescera a poucos quilómetros de nossa casa num velho casinhoto abandonado por onde eu passara centenas de vezes perto da Estrada Nacional 92 Quando era vivo o Espetro tinha cabelo castanho crespo e um olhar amável andava sempre de jeans e t-shirt exceto quando ia à igreja era esguio e musculoso tinha uma expressão compreensiva e cansada da vida e um andar desconjuntado e cansado por lhe terem acontecido coisas realmente más quando era novo e também postrar muito doente nunca se casara nem tivera filhos Decidi que ele voltara dos mortos para me ajudar Pouco antes de receber a sua primeira mensagem estivera a observar o meu pai a gritar com Ernie por ele ter feito xixi na sua poltrona favorita quando aí adormeceu O meu irmão tinha 4 anos nessa altura e os berros do meu pai fizeram com que rompesse num choro desatado O meu coração começou a bater como um tambor pois sabia que o meu pai ia agarrar em Ernie e abaná-lo até ele se calar e o corpo do meu irmão ia ficar laço e os olhos mortiços quase sem vida Depois apareceu-me aquela mensagem na mão já eu não estava na sala de estar e sim sentado fora de casa Primeiro senti-me partido ao meio como se estivesse em dois sítios ao mesmo tempo Depois de ter apagado a mensagem encontrei Ernie no quarto que partilhávamos debaixo dos cobertores a dormir deitado de barriga para baixo A sugestão do espectro fazia-me todo o sentido por isso na sexta-feira mal cheguei a casa da escola disse à minha mãe que ia com Ernie a uma festa de anos Era mentira naturalmente a primeira das muitas que eu lhe diria nos anos que se seguiriam Ela poisou o livro que estava a ler aberto em cima dos joelhos e disse Faz como te parecer melhor, querido Agora passados 30 anos parece-me estranho que a minha mãe me tenha confiado Ernie a tarde toda até o anoitecer tendo eu apenas 8 anos Mas ao mesmo tempo parecia-me normal Nessa altura a bem dizer a minha mãe não chegava sequer a vestir-se Durante o dia quando o meu pai estava na cerração ela dormia bem aconchegada nos cobertores ou lia um livro embora uma vez ou outra quando eu ia ao quarto e cantava para ela ou dançava à volta da cama para a fazer rir ela encontrasse energia para enfiar uns jeans e uma blusa descer até à cozinha e fazer uma tarde para mim e para Ernie ou dar um passeio lá fora connosco Esta é uma passagem bastante importante do livro como é que se lembrou de dar esta característica ao protagonista? Esse transtorno dissociativo não é ainda infelizmente muito conhecido Não está na origem do próprio livro porque eu estava na terceira avenida de Nova Iorque numa livraria e deparei com um livro na secção de psicologia sobre transtornos ou condições invulgares e li um bocado sobre este transtorno que antigamente chamava-se personalidades múltiplas e depois disso comecei a ler cada vez mais fiquei fascinado com esta esta dupla ou tripla identidade dentro de uma só pessoa eu achei uma condição que deve ser muito difícil lidar com isso por razões óbvias mas também existenciais porque quem sou eu se houver outra pessoa dentro do meu corpo cria muitos problemas a níveis diferentes li vários livros sobre isso incluindo casos reais e decidi bom era a origem do livro porque eu pensei bom seria fantástico e muito interessante se eu devia explicar primeiro que este transtorno tem certas vantagens além das desvantagens uma vantagem é que a poupa à criança quer dizer a criação de um alter ego poupa à criança o pior das violências porque outra pessoa vive e lida com a violência daí eu pensei que seria muito interessante se eu criasse um polícia que tem esta condição e Henrique Manorau no livro e aparece em momentos de stress de grande tensão o seu alter ego que tem uma personalidade muito perspicaz sensível com muita intuição porquê? porque ele desenvolveu-se para proteger o Henrique e o seu irmão mais novo Ernie ele tinha que ter essa sensibilidade e intuição ou os miúdos não teriam sobrevividos ponto final então surgiu essa ideia e eu falei esta ideia é maravilhosa pelo menos eu pensei e daí a origem do romance e é o que ajuda também é que embora estejamos perante um policial é um policial muito particular com uma forte vertente psicológica sim o Richard diz que é incapaz de escrever um policial normal eu já descobri isso escrevendo porque por mais que eu gostasse de escrever um policial normal eu descobri que não seria capaz porque o Enredo eu li muitos policiais para escrever o Ultimo Cabalista de Lisboa porque eu pensei bom eu devia dominar a forma então li os clássicos que eu já tinha lido Raymond Chandler Dashiell Hamlet também li os mais contemporâneos nessa altura descobri que 95% deles não sabem escrever 5% eu descobri por exemplo que Lawrence Pluck é bom escritor há alguns mesmo bons escritores mas o problema com o policial clássico para mim é que é quase tudo Enredo Enredo determina tudo e confesso que cada vez mais o Enredo para mim é só uma função ou uma consequência dos personagens o Enredo neste livro é uma função de Henrique Munro os seus problemas os seus defeitos as suas vantagens a relação que ele tem com o Ernie porque toda investigação está influenciada pela personalidade de Henrique então é de facto um policial mas policial psicológico e um Enredo é importante eu quero que seja um livro intrigante e captivante tem que ser eu não quero perder os leitores mas ao mesmo tempo eu penso que é de facto intrigante por não haver um Enredo que determinasse tudo porque quem um leitor como eu fica completamente quer dizer aqueles programas de televisão ou livros com corridas de carros e depois uma cena de sexo obrigatório e cena de violência obrigatória mais uma corrida de carros quer dizer eu fico completamente isso não consegue manter o meio em um transe não é nada fã do modelo oleodesco não de maneira nenhuma e cada vez menos Hollywood fazia grandes filmes quando eu era criança eu tenho a sorte de ter vivido nos Estados Unidos e ter visto na televisão todos os filmes dos grandes cineastas americanos e da Europa Billy Wilder e John Ford e Joseph Mankiewicz eu vi tudo 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 e eles faziam excelentes filmes só que agora é tudo mais ou menos para o grande público que conseguiam ser conseguiram hoje em dia é tudo mais ou menos banda desenhada outra das coisas que mais impressiona no livro é o rigor policial como é que conseguiu escrever com tamanha minúcia o universo policial não se ficou pelas séries de televisão seguramente não um policial é muito difícil é muito mais difícil do que um romance eu não sei qual é a palavra mais literário embora isto seja literário não há palavras porque tem tudo géneros e tudo rótulos e eu quero evitar isso mas o que é difícil num policial é que é um puzzle e todas as peças têm que se encaixar se não obviamente não funciona então o grande dilema de um policial como eu escrevo é que eu não fazia a mínima ideia por exemplo quem é que era responsável pelo homicídio que acontece no segundo capítulo eu quando eu eu escrevi dez capítulos antes de ter a menor a mais pequena ideia de quem é responsável então e por isso é uma corda bamba quer dizer é um risco muito grande porque se calhar não vou conseguir escrever este livro porque quer dizer tu podes chegar a um beco sem sentido e descobrir olha como é que eu vou sair daqui porque eu não faço ideia quem é que cometei este crime mas eu não sei outra maneira de escrever porque eu não era para mim é uma limitação talvez eu não era capaz de fazer um esboço muito detalhado do romance antes de escrevê-lo porque para mim isso não teria qualquer interesse era para mim isso não é escrever é simplesmente preencher espaços e eu não quero preencher eu quero ser escritor mas como fez então para conhecer melhor o universo policial esta vez eu não li mais policiais mas segundo o creio lançou via facebook um répte para quem conhecia um inspetor não é tentou falou mesmo com o inspetor da judiciária ah sim desculpe desculpe eu não estava compreendendo às vezes eu sou um bocado lento tenho 57 anos e a mensa cinzenta vai desaparecendo a minha mãe sempre dizia que ela tem um bom computador mas é um bocado lento e como o meu mas foi um processo bastante interessante segundo o creio sim eu adorei porque a minha visão do trabalho de um policial é da televisão do Colombo e Mannix e mais tarde do CSI Las Vegas que eu realmente adoro é bem escrito os atores são excelentes mas não apresenta uma visão fantasiada do trabalho do inspector eu suspeitei isso e confirmei mais tarde falando fazendo entrevistas a dois inspectores um no Porto José Nunes que mudou para Lisboa recentemente e um outro o chefe do departamento de homicídios em Lisboa e eles foram super generosos com o seu tempo explicaram-me tudo eu perguntei tudo porque quando tu escreves uma cena muito pormenorizada eles chegam à casa no Rudeval onde houve um homicídio eles vão usar luvas uma bata coisas eu não fazia a mínima ideia então tinha que perguntar isso quem é o responsável para tirar as impressões digitais eles ou há especialistas não há técnicos quem faz é parte da equipa de técnicos temos uma pessoa responsável para evidências ou pistas biológicas outros químicos e eles descobrem um computador de filha de pessoa assassinada eu tinha que perguntar quem é o responsável para analisar vocês têm uma especialista em informática onde é que vocês guardam as evidências quem tem acesso a essa sala eu não sabia nada felizmente já tenho muita experiência em fazer pesquisa tenho excelente memória tomo imensos apontamentos e sempre que surgiam perguntas eu escrevi mais um e-mail ao José Nunes e perguntava qual é a arma que vocês utilizam sempre sempre são armados ou chegam quer dizer tudo descobriu todos os segredos da polícia judiciária exatamente não mas é interessante porque eu descobri também que a visão que eu tinha do polícia dos anos 60 e 70 que era um bocado brutomontes e politicamente incorretas e muito agressivos e se calhar também descobriu que muitas das imagens que passam nas séries de televisão são pura ficção não porque hoje em dia eles têm quer dar algum exemplo de determinadas situações o mais óbvio é assim nos programas da CSI é a equipa frénsica que lidera investigação e isso nunca acontece eles são meramente não meramente mas são funcionários e o inspector chefe que determina o rumo de investigação não é a equipa frénsica é absurda o tempo também se calhar não o tempo sim sempre no CSI decorre em 24 48 horas e não a primeira vez que eu fui falar com José ele virou as coisas e disse olha está a ver todas estas fichas aqui eu tenho 20 casos ao mesmo tempo é completamente é uma vida muito dura longe daquele glamour os policias hoje em dia já não tem nada a ver com a imagem que eu tinha eles têm licenciaturas são pessoas educadas falam muitíssimo bem explicam tudo de uma forma muito clara quer dizer não tem nada a ver este livro é particularmente interessante porque tem várias camadas já falámos do transtorno dissociativo a questão também do abuso de menores que é tratada de forma bastante sensível mas há também aqui neste livro acusações ou considerações bastante pertinentes sobre o estado atual do país este livro também nasce da sua insatisfação enquanto cidadão português que é também não fazia parte das minhas intenções ou seja quando um romancista escreve um livro a sua intenção intenções iniciais podem ter pouco a ver com o produto final que é muito interessante eu adoro esse aspecto de escrever Henrique Monroe vive em Portugal agora ele tem dois filhos tem uma esposa que dirige uma galeria da arte cerâmica o salário dele foi cortado em não me lembro 20% dois filhos na escola ele tem imensas despesas ele e a esposa estão continuamente preocupados e por isso eu era uma obrigação quase para quando eu escrevo do ponto de vista do narrador eu estou na pele dele então eu também estava muito preocupado e tinha que escrever sobre a crise psicológica e moral em Portugal neste momento senão não seria fiel ao personagem central do livro é importante que tenha dito moral acha que a nossa crise é tão ou se calhar é mais moral até do que económica e financeira ou nasce daí? os dois obviamente mas moral para mim eu posso compreender melhor e mais facilmente problemas econômicos mas os problemas morais em Portugal para mim é muito mais difícil eu lidar e aceitar isso aceitar a corrupção aceitar as cunhas aceitar os jogos de favores aceitar que temos um primeiro ministro junto que só completou quatro dos 35 cadeiras aceitar um guião escrito ao último momento por um quer dizer que é tudo uma campanha de marketing aceitar que casa Pia leva seis ou sete anos para chegar ao fim aceitar que casa BPN que eles perderam perderam entre aspas nós perdemos nós perdemos nós pagamos oito mil milhões de euros e nunca ninguém foi julgado Madoff nos Estados Unidos e os Estados Unidos não sejam perfeitos longe de serem perfeitos mas ele foi julgado em seis meses aqui nada 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 e eu não sei quer dizer viver e trabalhar num país em que não há consequências e não há responsabilização é de facto muito difícil porque eu tenho uma personalidade eu acho que lutadora eu não aceito isso outro dia por exemplo li que há um psiquiatra no Porto que violou uma mulher violou desculpe eu vou ser acusado de difamação que obrigou uma senhora de 34 anos grávida a fazer sexo oral com ele no seu gabinete e depois desculpe mas eu quero ser muito honesto e ejaculou na sua vagina e ele foi elibado do crime de violação porque os juízes três juízes julgaram que não foi suficientemente violento para ser considerado violação o homem ainda está a praticar psiquiatria no Porto é de uma boa família eu não aceito isso então foi a primeira vez que eu fiz quando eu li isso eu fui ao facebook e escrevi a todos os jornalistas que eu conheço para denunciar esta causa porque ainda por cima ele não devia ter o direito de praticar psiquiatria neste momento e dar conselhos a jovens sobre sexo ou sobre a vida nem pensar então aí liguei para a ordem dos médicos para saber como é que está a correr porque eles têm um processo passados dois anos o processo ainda não tem conclusão o senhor com quem eu falei disse não temos previsão de uma data quer dizer nada vai acontecer então escrevi a todos os jornalistas para denunciar o caso e felizmente alguém publicou um bom artigo no público mas nada vai acontecer eu sei que nada vai acontecer mas eu não aceito isso e quando nós começamos a aceitar eu acho que ficamos meio mortos e obrigado 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 tal como diz o título do seu livro um escritor e acima de tudo um cidadão deve estar sempre em sentinela vigilante eu não tanto é o papel do Henrique no livro ele é a sentinela ele vigia as crianças quando estão a dormir ele protege ele não consegue é um problema porque ele não consegue não consegue libertar-se de ideia que ele tem que proteger toda a gente sobretudo o seu irmão que já tem 38 anos é um problema entre os dois porque obviamente não podem continuar com essa mesma relação não podem estar continuamente preocupados com o irmão e os filhos então é um grande problema para ele mas ele é uma sentinela ele vai ter que aceitar o seu destino é assim como disse no início temos uma convidada especial é uma figura com uma longa atividade de reputação académica política cívica deputada no parlamento europeu há quase uma década e doutorada em economia pela universidade de Reading no Reino Unido ocupou cargos ministeriais de relevo como as pastas do ambiente e do ordenamento do território além de ter sido docente da faculdade de economia da universidade do Porto professora Elisa Ferreira aprendem hoje que as pessoas de Lisboa só dão um beijinho eu dei dois desculpe mas os de Bruxelas dão três e o Porto Basso dois então professora como é que leu este livro que tem grandes não sim só política como vemos mas há aí considerações bastante pertinentes sobre o nosso país não é? é verdade e eu acho que antes de mais nada eu fiquei muito surpreendida quando o Richard me disse tens de vir ajudar-me a apresentar o livro e eu disse que sim mas sem saber exatamente o que é que eu ia fazer porque não é muito o meu mundo o mundo da literatura não é nada sou uma consumidora mas não sou nada especialista e também fiquei muito contente por ler o livro e ler o livro com aquela pressão de ter de interromper os outros trabalhos todos para ler o livro porque é fascinante é daqueles livros que a gente não pode deixar de ler e de parar não consegue parar e não consegue parar também e eu nem sabia achei muito interessante o que o Richard disse agora sobre ele não ter pré-definido qual era o caminho porque se sente precisamente isso há um enredo policial mas depois em volta desse enredo policial há o mundo pessoal do agente há a vida política portuguesa há as relações das famílias e há a vida aqui e o passado na América e portanto nós estamos sempre a ver bem, para onde é que isto vai evoluir? onde é que isto vai dar? e naturalmente que há esta atitude que eu acho que é fantástica e que o Richard acabou de referir que é de haver uma consciência muito forte do que está certo do que está errado e uma luta permanente um combate permanente em que alguns vão morrendo alguns desistem há vários suicídios durante o livro de pessoas que não conseguem romper o sistema e o próprio fim deixa algumas dúvidas sobre isso mas de qualquer maneira as personagens não deixam de lutar pela verdade em que acredita e eu acho que esta luta permanente sei lá a mãe do Henry perdeu a força desistiu a filha do Pedro Coutinho desiste porque o sistema é demasiado pesado e no entanto há um conjunto de pessoas que definem estratégias umas vivem num mundo muito pessoal e o próprio Henry eu acho que desenvolve uma maneira de viver em que em que tudo enfim ele consegue sobreviver sem estar em contato com este mundo complicado e outros que tentam combater o mundo complicado enfim têm muitas dificuldades eu acho que isto conta muito da nossa vida porque de facto a vida que nós estamos a viver é da ideia e eu gostava de voltar à questão inicial do Salazar eu não acredito que as pessoas na generalidade as pessoas gostem ou pensem vão estar para trás só que nessa altura tinha-se a noção de que havia alguém que era responsável e que tudo o que acontecia de mal era decidido a nível nacional e neste momento aquilo que eu sinto é que há todo este mundo global há as offshores há o dinheiro que vai para aqui e vai para lá e há todas as fugas possíveis e todas as instituições perderam a corrida com a globalização com a nova tecnologia com o mercado com esta e então isto abre brechas no sistema onde há muita gente a passo o termo safar-se e as pessoas a determinada altura dizem mas o que é isto? quer dizer por onde é que eu lhe pego? e a impotência dos políticos a nível nacional combina-se com muitas estratégias pessoais de aproveitar a confusão e há alguns que se safam sempre e esta sensação eu acho que é angustiante e é nesse sentido também que o livro nos transmite essa angústia essa asfixia que muita gente sente e que nem todos sabemos encontrar a maneira de a combater eu acho que isso que é fantástico no livro mas em relação só a essa suspeição que recai sobre a classe política em geral acaba também por ser injusta não é? porque estamos a generalizar é da mesma maneira que nós encontramos a equipa do Henry Monroe de polícias sérios e no fim a polícia foi corrupta deixou-se corromper e eu acho que eu no outro dia estava a ouvir o Richard numa entrevista e ele dizia uma coisa que eu acho que é muito verdadeira é que a sociedade portuguesa perdeu filtros não há embora toda a gente fale da necessidade de reconhecer o mérito da meritocracia as mesmas pessoas que defendem esse reconhecimento são as mesmas que noutras circunstâncias dizem os políticos são todos iguais são todos corruptos e dizer que os políticos são todos corruptos é a maneira mais violenta de de retirar todos os filtros de avaliação porque a partir do momento em que toda a gente é corrupta quem não quer ser corrupto deixa de estar disponível para o serviço público e portanto só passa a ficar disponível para o serviço público quem tem outras intenções que não são as intenções que deviam presidir a política e portanto a mim é muito violento e é muito mau para a sociedade quando em vez de se fazer uma análise de cada pessoa se generaliza e depois de começarmos nessa falta de critério não se para porque os políticos são corruptos os funcionários públicos são todos preguiçosos a polícia é todo um bando de incompetentes e a partir desse momento a sociedade desagrega-se como um torrão de açúcar onde se deita água e é isso que eu acho que também é muito mau porque porque destrói os tais os tais filtros que a sociedade tem de ter e que separam o que é certo o que é errado o que é bom o que é mau e a ética mas acho que é preciso também um esforço quase de revisitar neste mundo complicado o que é que é digamos a ética e o que é que é a ética de cidadania o que é a ética republicana o que é que é legítimo que se faça e o que é que não é e esta falta de estabilização dos filtros faz com que de facto haja assim uma avalanche em que em que em que não é fácil as pessoas sobreviverem e sentirem-se que são parte de uma sociedade mas por isso também eu acho que a atitude do Richard que é muito anglo-saxónica de que eu pago os meus impostos eu tenho direitos eu vou exercê-los é cada dia mais necessária desde que eles não sejam exercidos exatamente para destruir todos os filtros porque é preciso meter filtros é preciso haver de facto avaliação das pessoas e isto passa por uma mudança da atitude mental que nós todos temos de ter e por isso eu acho que mais uma vez é muito bom ter o Richard entre nós e é muito bom que o Alexandre tenha decidido vir para cá trazer o Richard são de facto entidades muito importantes na nossa sociedade e muito verdadeiras e daí também que vale a pena ler e discutir e participar nestas nestas reflexões conjuntas já voltamos à conversa por falar no Alexandre convidava-o a vir de novo ao palco ler um novo excerto do romance A Sentinela se faz favor obrigado eu acho que neste acerto tu vais mencionar também os dois filhos de vou ver se consigo eu tenho aqui dois excertos há um que eu queria ler mas que eu não sei se consigo ler mas deixa-me só dizer que os dois filhos são Jorge de 7 anos e Nath de 13 anos eu sou um bocado piegas e portanto se eu a certa altura não conseguir ler eu paro e passo para o outro excerto que aqui está bem eram quase duas horas da tarde quando parámos no espaço coberto de gravilha frente à casa de Ernie ao lado do seu Chevrolet Empala enferrujado Rosie a cadelita com pelo de arame precipitou-se para nós vinda do meio do matagal depois das laranjeiras e atirou-se aos pneus da frente do meu carro para os morder quando Jorge abriu a porta do carro e esticou os braços para Rosie ela desatou a cabriolar em círculos apertados em estáticos e depois saltou para cima dele a latir momentos depois Ernie saiu da casa com as mãos enfiadas nos bolsos da frente dos jeans coçados vestia o casaco de cabedal e uma camisa branca na parte de trás do chapéu de cowboy tinha espetada uma pena verde era um toque do nativo americano que lhe ficava muito bem talvez por dar a impressão de querer lembrar-nos de que éramos de muito longe daqui de um mundo completamente diferente na verdade o cabelo castanho e farto caía-lhe sobre os ombros estava descalço e trazia já postas as luvas cirúrgicas observando-me com um sorriso disfarçado fazia-me lembrar como tantas outras vezes o autorretrato de Albrecht Dürer um que tínhamos visto com a tia Olívia no Prado em Madrid e de que ele comprara um póster estou certo de que nesse dia Ernie compreendera uma coisa importante sobre a pessoa que queria ser naquele momento de identificação com o artista alemão há muito desaparecido mais tarde disse-me o que tinha sido eu posso habitar o meu próprio mundo ainda antes de ter consciência sequer de ter aberto a porta do carro já eu me dirigia ao encontro de Ernie ver o meu irmão mais novo deixava-me vazio de tudo o que não fosse a necessidade de o ter nos braços tirou o chapéu e sorriu-me naquele seu modo furtivo abraçá-me-nos e aspirei o seu cheiro a papas de aveia esfreguei desculpem vou ler outra parte que é mais fácil é mais simples para mim ok vocês depois podem voltar a ir há verdades acerca de nós próprios que apenas reconhecemos quando alguém procura enganar-nos ao observar a senhora Coutinho desviando o olhar como se precisasse de conceber qual seria a melhor estratégia para me levar à certa compreendi que por natureza eu não era muito dado a perdoar ah agora percebo disse ela como se tivesse sido parva por não o ter compreendido antes e com fingido contentamento continuou uma das amiguinhas do Pedro deve ter decidido fazer-lhe uma visita antes que eu tivesse oportunidade de lhe perguntar se sabia o nome de alguma delas uma rapariga esguia de menos de 20 anos entrou na cozinha Sandra tinha um olhar apagado e as olheiras enormes e escuras o cabelo loiro e espesso bastante curto erguia-se em tufos espetados usava um casaco de malha de homem azul claro de broada branco com cotovelos puídos e pendentes chegava-lhe aos joelhos imagino que tivesse ainda o cheiro do pai trazia uns ténis converse cor de rosa vivo com cordões de um amarelo vivo e meias púrpura tinha o ar de uma boa atleta e de rapaz parecia impossível que fosse a rapariga reservada quase mulher que ouvira nas fotografias favoritas do pai comecei por me apresentar mas ela interrompeu-me alguém entrou no meu quarto disse a mãe num tom indignado não sei quem foi mas tiraram os lençóis e andaram a remexer nas minhas gavetas fui eu disse os olhos dela cresceram de raiva olhei para a senhora Coutinho a pedir ajuda mas ela estava de novo à janela era extraordinariamente eficaz a recusar-se a dar ajuda andávamos à procura de pistas expliquei à rapariga desculpe Lucy clareou a garganta e disse eu ajudo-a a mudar os lençóis eu não quero mudar os lençóis guinchou a rapariga tão alto que senti pele de galinha nos braços a senhora a senhora Coutinho serviu-se do whisky com a vontade que lhe vinha da prática observando-a senti abrir-se no peito um ferrolho de pânico que me fez compreender que o meu Valium estava a perder efeito estou a investigar o que se passou com o seu pai expliquei à Sandra tirei do bolso o anel da turquesa que Gabriel encontrara e estendi-lhe isto deve ser seu o senhor não tinha nenhum direito de ter tirado isso da minha cama disse ela a voz apagando-se num frágil sussurro olhou para mim com uma expressão desolada o meu pai dizia sempre que não devemos pegar nas coisas das outras pessoas peço imensa desculpa disse eu Sandra cerrou o punho em torno do anel e voltou-se para a mãe a sua necessidade de perdão e o medo de já não o merecer dobrava-lhe os ombros mas a mãe não olhava para ela há crueldade nesta casa pensei e a senhora Coutinho não se importa que eu veja isso talvez seja precisamente o que pretende que eu compreenda sem ter de me dizer Sandra esse casaco é do teu pai é do seu pai perguntei amavelmente não querendo aventurar-me em novas questões sérias para já sim era o preferido dele respondeu timidamente e o meu também o brilho de uma borboleta no alfinete que trazia na gola de esmalte vermelho e azul chamou-me a atenção e onde arranjou esse alfinete tão bonito oh isto virou a gola e encolheu os ombros como que para minimizar o seu valor foi um presente dos meus pais da última vez que fiz anos só que só que às vezes já não me parece uma borboleta então o que poderia ser ela mostrou uma expressão perdida não faço ideia parecia precisar que eu percebesse que a morte do pai tinha mudado a forma de tudo na sua vida retirar a significado mesmo aos objetos mais insignificantes talvez pudéssemos agora falar um pouco sobre o seu anel disse eu queria perguntar-lhe porque o escondera mas ela tapou a cara com as mãos e desatou a chorar Lucy deu um passo na direção dela vou ajudá-la a fazer a cama se deixa minha filha berrou a senhora Coutinho contornando a mesa precipitada quando encostou os lábios ao topo da cabeça de Sandy a rapariguinha aportou os braços à sua volta e agarrou-se como se estivesse a ser arrastada para o mar havia alguma coisa de surpreendente em ver uma adolescente chorar cedendo-a tudo com que estiver a debater-se como se eu estivesse a observar o modo como o mundo nos submerge a todos caso alguma vez baixemos a guarda Susana conseguiu fazer com que a filha parasse de chorar com palavras carinhosas que lhe ia sussurrando desviei os olhos daquele momento de intimidade Lucy lançou-me um olhar demorado que interpretei como querendo dizer não esperava que isto ficasse tão mal tão depressa temos de dizer um breve comentário Richard a esta passagem só para situar os leitores se o desejar o segundo Henrique vai à casa no Rudeval para investigar o homicídio do Pedro Coutinho um abastado com estrutura civil e fala com a sua esposa e com a sua filha Sandy e descobre ou acredita que talvez o pai fosse assassinado ao tentar proteger a sua filha de um assédio sexual de algum amigo da família daí a investigação o caso começa a recordar-lhe a sua própria infância então logo a seguir essa cena o seu passado começa a ter uma influência muito grande sobre o curso o rumo de investigação vamos abrir um segundo e último espaço de interação com a plateia com o público se tiverem alguma questão em concreto que desejem colocar ao nosso convidado ou também à doutora Elisa Ferreira esteja à vontade é só duas palavrinhas para dizer que foi um prazer estar consigo obrigado foi um prazer estar aqui é um prazer ler os seus livros continua de buscar a sua obra parabéns e obrigado obrigado como foi muito breve há mais algo interessado lá em cima boa tarde eu a minha curiosidade e se eu como leitora dos seus livros tenho um livro preferido será que como autor também tenho um livro preferido eu não quero saber qual é bem acho que na boa verdade gostaria mas creio que não vai dizer era este não tenho um livro preferido mas tenho vivi mais tempo com um livro que se chama Meia-noite ao princípio do mundo porque levou-me a três anos e meio a escrever esse romance e por isso tenho uma relação muito afetiva e muito profunda eu diria com os personagens e a história desse livro porque vivi tanto tempo com Meia-noite e John e toda a gente desse livro por falar na obra na restante obra do Richard Zimler doutora Elisa é leitora regular dos livros do Richard Zimler sou também tem algum preferido como é que situa este na restante obra eu gostei eu gostei muito do Meia-noite acho acho que é um livro e depois tem muito a ver com a história do Porto acho que isso tem aprende-se muito também sobre história embora haja sempre digamos uma parte ficcional há muitos elementos de investigação que eu acho que são muito engraçados e é um livro também muito inesperado porque passa por todo o mundo é um livro assim fascinante claro o Cabalista é é qualquer coisa de pronto é uma obra que eu acho que é que é muito bem conseguida e para a primeira obra sobretudo é fantástica e depois eu encontro mais paralismos entre esta obra e os anagramas de Varsovia talvez mais por causa desta relação entre a violência e o mal de ser apresentado não como factos em si mas pelas suas consequências isto é e com uma deixa eu ver se eu me consigo exprimir melhor mas eu acho que uma das características do Richard é não são descritas por exemplo no livro nenhumas cenas expressas explícitas de violência sexual mas percebe-se o impacto percebe-se a violência dessas cenas pela deformação que elas provocam nas personagens e depois há este lado do consciente e do menos consciente da tal dupla personalidade que faz com que a gente entenda a gravidade da desagregação sobre uma pessoa que a violência pode causar e também nos anagramas de Varsovia há um bocadinho isso quer dizer há o voltar a visitar a violência que passou e tentar perceber as suas consequências e também aparece alguém que já não está neste mundo mas que vem fazer uma espécie de uma investigação do crime que é quase como ter este Gabriel ao lado do enfim não é a mesma coisa mas há um certo paralismo portanto eu estava a ler este livro e disse bem há aqui elementos que eu acho que são engraçados que é um bocadinho esta ligação entre o real e o entre o racional e o emocional entre o bem e o mal portanto esta dicotomia que atravessa as obras todas aqui aparece muito 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 forte portanto eu acho que relacionava mais esta obra com com essa outra do que com qualquer das outras embora eu acho que há há sempre novas facetas eu acho que o que o Richard quando escreve digamos é tudo faz parte eu quase que usava a ideia do puzzle porque são revisitados vários temas várias vezes e por vários ângulos e dá a ideia que aquilo vai construindo alguma coisa decoerente e por isso eu espero que ele continue a escrever e a gente continua a preencher esta leitura cada dia mais sofisticada de uma realidade que eu acho que também está cada dia mais difícil e mais complexa de se perceber para quem dizia que os livros não eram o seu mundo estou não sou apenas uma consumidora é bom ter leitoras assim tão atentas Richard é espetacular é isso que nós queremos não realmente o meu objetivo além de escrever um excelente romance é estabelecer um diálogo com leitores um diálogo íntimo com os leitores mas há ali uma parte particularmente interessante no que a doutora Elisa Ferreira disse embora aborde temas muito duros nunca se perde a esperança a esperança está sempre presente faz parte da minha personalidade mas também faz parte da personalidade dos narradores dos livros obviamente eu escolho esses narradores por uma razão mas não estou a ver um propósito para um romance muito deprimente eu não sei como é que isso adiantava ou ajudava ou participava no mundo de uma forma interessante quer dizer eu poderia escrever sobre uma pessoa deprimida e 300 páginas de depressão absoluta mas não estou a ver porque que eu gastava dois anos e meio a fazer isso não sei não estou obrigado obrigado quem acompanha o Porto Encontro sabe que aqui normalmente não partilhamos apenas episódios e memórias também partilhamos fotografias mensalmente convidamos o autor a escolher imagens representativas do seu percurso literário de vida e que as comente aqui connosco é o que farei desta vez com o Richard para não ficar com um torcicolo o Richard se calhar podia que comentasse a partir dali se possível posso dizer pode ser o que vemos aqui é a minha mãe e eu já estou a pousar a olhar para a câmera 19... se calhar é o meu microfone está próximo do sensei isto é Jimmy Hendrix lá está ok deve ser 1956 essa primeira esta é o meu pai a minha mãe eu o mais pequeno e o meu irmão Jerome que faleceu em 1989 em frente à nossa casa de Long Island a minha bom eu a jogar béisbol eu era grande esportista sempre jogava béisbol e basquetebol e futebol sempre 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 a minha a nossa fotografia favorita da minha mãe eu eu devo ter 19 anos não tenho certeza mas a fotografia fala por si eu acho que esta é a fotografia preferida do Alexandre de mim quando ele me conheceu em 1978 Alguém está tarde Alexandre e a mãe do Alexandre que ela passou 6 meses conosco em Berkeley em 1980 ou 79 e foi ótimo foi ótimo ter uma oportunidade de conhecer a mãe do Alexandre e foi realmente espetacular é o Alexandre no Jardim dos Meios Pais em Nova York deve ser 1979 provavelmente este ano em como se diz pass em português quer dizer uma passagem pelas montanhas rochosas ao pé do Jackson em Wyoming então deve ser julho de este ano então diz há três semanas estivemos no Brasil para apresentar dois livros meus incluindo a sétima porta versão brasileira e alguém nos tirou uma fotografia no Midrash em Rio de Janeiro penso eu em frente à casa em Santo Francisco onde vivi quando eu conheci Alexandre em 1978 eu vivi naquela casa cinzenta no Grand Canyon que é o sítio mais espetacular que eu já conheci na minha vida a minha recomendação para toda a gente é sempre 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 visitar o Grand Canyon é inacreditável uma fotografia que eu gosto tirado recentemente por um fotógrafo em Lisboa é isso obrigado obrigado infelizmente já não estamos muito longe do final o tempo passou a correr mas queria aproveitar estes últimos minutos também para falar sobre o início este livro marca o início da sua relação com a porta editora editora que tem que tem reeditado que vai começar a reeditar a sua obra começando pelo já por um clássico diremos assim o último cabalista de Lisboa que sensação lhe provoca essa decisão de reeditar os seus livros é ótimo quer dizer é isso que todos os romancistas querem hoje em dia os romancistas aparecem nas livrarias como novidades e normalmente desaparecem passados três meses ou quatro meses porque nenhuma livraria pode manter o stock durante mais do que isso porque há sempre novidades é uma máquina então a experiência mais comum é ter os livros desaparecerem e não ter reedições eu só tenho imensa sorte porque em Portugal os livros continuam a vender é ótimo quer dizer eu ainda gosto desse livro eu quero que seja lido e felizmente eu tenho essa oportunidade e a história do último cabalista a história em si do livro já é incrível mas as circunstâncias que rodearam a publicação também o são quer só partilhar connosco o longo calvário que foi a publicação desse livro sim eu escrevi o romance em Portugal no Porto entre 1992 e 3 provavelmente e depois enviei o manuscrito para meio agente literário em Nova York que enviou para editoras e eu esperei dois anos e recebemos 24 rejeições cartas de rejeição das editoras americanas todas as mais famosas Double Day for our stress and Giroux todos eles diziam mais ou menos a mesma coisa um livro muito bem escrito personagens interessantes fascinantes história mas não vai vender porque para os americanos o mundo começa em Maine e acaba em Califórnia e o resto do mundo simplesmente não existe eu fiquei muito desesperado eu passei chegou a pensar em desistir? sim porque eu passei um ano a fazer pesquisa dois anos de escrita e dois anos a receber cartas incluindo uma carta que nós guardamos de um editor americano que se chama Robert Wyatt de St. Martin's Press eu tenho o nome dele aqui porquê? porque ele respondeu eu já comprei o meu livro judeu peruano daí eu aprendi que há cotas para livros judeus e negros e portugueses etc sim eu pensei que obviamente eu não vou ser romancista porque eu escrevi o melhor livro que eu posso talvez não seja o livro mais interessante do mundo mas é o melhor que eu posso fazer e ninguém está interessado mas tive uma ideia louca que era enviar o manuscrito para uma editora portuguesa eu não sabia nada sobre o mundo editorial em Portugal e pedi listas de nomes de editoras de duas pessoas que eu conheci e o nome em comum era Maria da Piedade Ferreira então diretora de Quetzal Editores falei com ela ao telefone meio português muito caricato e ela disse sim claro eu vou ler o livro e vamos ver passados os três meses ela não tinha respondido liguei para ela outra vez e ela disse faz favor de vir a Lisboa e a gente fala sobre o livro e eu pensei nessa altura curiosamente hoje em dia toda a gente tem dois telemóveis mas nessa altura o português não gostava de tratar de negócios ao telefone e eu pensava que ela que eu vou a Lisboa do comboio vou chegar só para ela dizer um romance fascinante personagens únicos mas ninguém vai comprar o contrário cheguei ao gabinete dela no bairro alto e ela disse o que é que gostaria de ver na capa o meu português era muito rudimentário e eu perguntei ela não estou a perceber e ela disse mas tem uma imagem fotografia que mapa gostaria de ver na capa e eu disse quer dizer vocês querem publicar o livro e ela disse que sim eu não me lembrei após ouvir tantas recusas ouviram sim deve ter sido é por isso eu fiquei eufórico eu não me lembro de nada do resto da conversa e o livro saiu eu tenho uma carreira completamente pernas para o ar e um bocado famoso eu não diria tanto mas é conhecido em Londres e em Nova Iorque porque a minha carreira completamente às vezes porque a primeira edição do livro meio escrito originalmente em inglês está em tradução portuguesa então é muito estranho e contra todas as probabilidades o livro foi um best-seller internacional não é? 23 idiomas impressionante graças a Portugal não há dúvida porque o livro a Maria da Piedade me avisou olha o Richard está a falar do massacre de Lisboa em 1506 e que 2 mil cristãos novas foram mortos e queimados no Rocio ninguém quer saber disso então possivelmente o livro vai desaparecer muito rapidamente mas o contrário chegou aos tops de best-sellers passadas duas semanas e graças à aceitação do livro em Portugal foi possível vender os direitos logo a seguir na feira do Frankfurt em Alemanha Brasil Itália e mais tarde os Estados Unidos em Inglaterra se o livro não tivesse vendido bem em Portugal eu não sei se eu teria outra carreira como escritor ou seria guionista para séries cómicas americanas eu não sei não sei e manteve-se fiel praticamente mantém a amizade com Maria Piedade era ao fim desses anos todos o que é notável não é? apesar de mudar de editora eu sou amigo da Maria Piedade para sempre aliás os jornalistas antigamente já não mas perguntavam o Richard publicou originalmente com Quetzal e depois mudou para Gótica que fazia parte do grupo Diffel e depois mudou para Ásia e depois mudou para Dom Quixote e depois obviamente pensando que eu estou à procura de mais dinheiro ou mais publicidade e eu eu dizia ai eu nunca mudei de editora a Maria Piedade Ferreira mudou de editora cinco meses eu nunca mudei nada obrigado obrigado posso acrescentar uma coisa pequenina? eu acho esta história fascinante mas eu queria só dizer uma coisa porque eu acho que é não sei se o Richard tem a sensibilidade da língua para isto este livro está espetacularmente bem traduzido e portanto eu queria deixar este testemunho porque acho que é muito importante quando nós lemos um livro em português sentirmos que ele não é uma tradução é como se ele tivesse sido escrito em português eu não posso deixar de referir isso está muito bem traduzido o José Lima que é espetacular tradutora eu tenho uma excelente relação com ele adoro debater ideias e dúvidas com ele ele é uma pessoa de muita experiência muito espetacular mas ainda por cima Porto Editora tem uma excelente equipa de revisão a Sofia e as outras pessoas que fizeram a revisão deste livro o próprio José Lima disse-me que eles fizeram um trabalho absolutamente maravilhoso a fazer a revisão do livro eu queria testemunhar isso é muito importante por falar em tradução quando é que o Richard se aventura a escrever em português? já escrevi muitas cartas não eu escrevi um livro para crianças em português que já foi publicado mas é um vocabulário muito reduzido muito limitado e já escrevi outro livro para crianças que Júlio Pumar se ele estiver a ouvir-me está a fazer as ilustrações e Júlio eu quero as ilustrações antes do fim do ano para que o livro possa sair antes da feira do livro é difícil mandar um Júlio Pumar mas tento não queria terminar sem dar uma última hipótese às pessoas também de colocarem uma vez que o nosso objetivo é que esta sessão seja o mais interativa possível portanto uma derradeira questão há ali o senhor há dois peço então que sejam se possíveis bastante breves só um segundo para que o microfone veja a caminho chegou queria dizer da minha satisfação de estar aqui estou realmente feliz foi uma tarde de um belo encontro penso que está todo mundo feliz pela carinha dá para ver queria também dividir partilhar um pouquinho isso essa ideia e voltar um pouco ao início é uma questão que foi colocada e muito bem colocada me parece muito bem respondida também no início do nosso encontro a presença dessas pessoas e a satisfação que se percebe dessas pessoas prova o quanto você Richard não é mais estrangeiro em Portugal aliás nem em Portugal nem no Brasil com certeza tirando as duas tolinhas do posto de turismo não generalizem o Brasil gosta muito de você e sabe que em Portugal se fala português isso aí foi só uma confusão com certeza mas está mais do que provado que você não é mais estrangeiro em Portugal você falava do que fazia você se sentir ainda estrangeiro em Portugal e o que não faz mais o que é que faz você não se sentir estrangeiro em Portugal o que te aproxima de Portugal é uma boa pergunta obrigado pelas simpáticas palavras eu acho que há muita coisa ao aprender português melhor eu estou a compreender o passado quer dizer eu não me sinto estrangeiro quando eu leio um poema e compreendo ou consigo fazer uma interpretação do poema que para mim é diferente ou consigo ler os jornais sem problema consigo falar com as pessoas na rua que me cumprimentem sempre quer dizer eu não me sinto estrangeiro no meio dia a dia e as pessoas são é inacreditável as pessoas são de tal maneira simpáticas comigo em Lisboa no Porto nas cidades mais pequenas do país e eles eles me eles deparam comigo e agradecem os livros e como é que eu posso quer dizer isso é maravilhoso eu não me sinto nem estrangeiro nem português nesse momento eu sinto-me completamente grato grato sem nacionalidade mas sinto-me muito português quando eu compreendo uma situação ou quando eu ouço uma música de Amália Rodrigues eu compreendo a emoção da canção Barco Negro é isso obrigado ali o senhor que também quer colocar uma questão sim sim boa noite Richard é é para fazer uma uma pergunta que me foi encomendada pela minha filha ok ela está envergonhada nesta momento ela está envergonhada neste momento ela ela queria saber depois de tu teres dito qual era mais ou menos o teu livro preferido ela pediu-me para te perguntar se havia algum livro que depois e agora eu vou acrescentar imediatamente depois ou algum tempo depois tu tivesses deixado de gostar e acrescento eu ou que por alguma razão tivesses preferido não ter escrito ou não ter sido publicado mas é uma excelente pergunta porque eu tenho mais confiança em certos livros do que em outros depois de escrever dez romances eu tenho uma ideia bastante clara quando eu escrevo um parágrafo ou uma cena ou um capítulo que funciona bem para mim eu não posso dizer para as outras pessoas ou quando eu fico comovido com um diálogo ou com um personagem então há livros em que eu tenho imensa confiança na qualidade da escrita não estou a dizer não estou a falar da história mas por exemplo os anagramas da Varsóvia para mim é um romance muitíssimo bem escrito agora eu percebo que alguém não é possível não gostar do livro por outras razões mas por exemplo de ponto de vista só de escrita eu acho que eu vou melhorando daí eu tenho mais confiança nos livros mais recentes do que nos livros mais antigos eu sei que o último cabalista de Lisboa é um romance muito que vendeu imenso no mundo inteiro tudo bem mas de ponto de vista de escrita eu se calhar hoje em dia gostaria de corrigir umas coisitas ou é um livro muito violento mas graficamente muito violento e hoje em dia eu escreveria tudo de uma forma diferente mais sutil porque eu não sou a mesma pessoa não sou o mesmo Richard Zimler que escreveu esse livro esse Richard Zimler desapareceu em 1995 e todos nós somos assim por isso eu tenho imensa confiança nos anagramas da Varsóvia na Sentinela e os livros mais recentes obrigado pela vossa participação obrigado tem que ser muito breve desculpe está bem pode fazer aguarda só um segundo gostava de aproveitar a reedição da última capa de listo de Lisboa para refirir um fato histórico interessante que em 2008 a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou um memorial aos judeus que foram vítimas de massacres de 1506 isso foi em 2008 no ano do aniversário dos 500 anos ou seja em 2006 só havia um monumento um memorial a essas pessoas que era o livro de Richard Obrigado eu obrigado não quando eu escrevi o último capa de listo de Lisboa eu realmente senti o peso dos dois mil mortos em cima de mim durante todo o período de escrita porque se eu não escrevesse um bom romance eu sabia eles ainda estariam esquecidos daí a necessidade de realmente e mais uma razão pela qual eu fiquei muito deprimido mas mesmo muito deprimido quando o livro parecia que o livro nunca ia ser publicado porque não era não era só eu era uma história que eu achava muito importante conhecer e o Richard tem um particular interesse pelos oprimidos pelos esquecidos da história sim por isso não às vezes as pessoas colocam um rótulo na minha cara ou na minha escrita escritor judeu judaico que eu aceito está tudo bem mas eu escrevo sobre os judeus em parte porque na sua história eles foram frequentemente perseguidas e vitimizadas e o que me interessa mais nos judeus não é propriamente a religião embora eu ache cabal e os misticismos fascinantes mas aproveito se quiser a história muito dramática e trágica dos judeus para falar de questões universais como solidariedade tolerância intolerância amizade morte sexo então eu quando as pessoas dizem ah está a escrever sobre um registro muito diferente na sentinela porque não há judeus eu digo sim não há judeus mas para mim talvez eu tivesse mudado de registro mas ainda estou a falar de pessoas de uma pessoa Henrique e eu sei o irmão que foram muito traumatizados e perseguidos não por serem judeus mas por circunstâncias de vida por haver um pai muito violento então ainda estou a falar de uma pessoa que precisava de mostrar muita resistência só para sobreviver só para sobreviver daí o o capítulo que o Alexandre ia ler porque quando Henrique está com Ernie o seu irmão mais dobro ele está sempre consciente do milagre é um milagre de ter sobrevivido àquela infância e ele para Ernie e para Henrique eles estarem juntos é quase a prova de que é possível ultrapassar tudo Temos aqui uma pequena lembrança uma oferta do Jornal de Notícias para os participantes Obrigado Doutor Elisa Richard Zimler Alexandre Quintanilha também é um álbum sobre o Porto o espírito do Porto Aguarelas Vasco de Orei Bobot espero que gostem Obrigado agradeço também a vossa inestimável colaboração para que esta sessão tenha sido tão especial e acima de tudo a todos vocês também que enfrentaram este tempo adverso Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado O Richard estará disponível agora para assinar autógrafos quanto ao Porto Encontro estará de regresso dia 8 de Dezembro com José Eduardo Agualusa Até lá Obrigado Obrigado